Ela vai atender O celular já tá tocando Duas horas da manhã Vem o corno te ligando Ele tá ligando, ele tá ligando Tá ligando, tá ligando Vem o corno te ligando Tá ligando, tá ligando Tá ligando, tá ligando Tá ligando, tá ligando Olha esse cara só te liga a cobrar Ele dá dois toques, espera você retornar Olha esse cara só te liga a cobrar Ele dá dois toques, espera você retornar Ele tá ligando, tá ligando Tá ligando, tá ligando O celular já tá tocando O celular já tá tocando Duas horas da manhã Vem o corno te ligando O celular já tá tocando O celular tá tocando Duas horas da manhã Tem o povo te ligando Ele tá ligando, tá ligando, tá ligando 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 Olha esse cara só te liga a cobrar Ele dá dois toques, espera você retornar Olha esse cara só te liga a cobrar Ele dá dois toques, espera você retornar Tá ligando, tá ligando, tá ligando Júlio do garoto Tá ligando, tá ligando, tá ligando, tá ligando, tá ligando, tá ligando O celular já tá tocando, o celular já tá tocando, duas horas da manhã Só não toma corno quem não tem mulher, então quem já tomou corno levanta a mão e grita eu! Essa daqui é proibida para menores de 18 anos! Ah, não, deixa eu ver, tá que chora muito gostosa! Essa vai pra aquela mulher que frequenta a praia do Cantagalo, a minha ribeira! Alô, boca, cadê o cozido? Essa é nova, não acreditei não, eu vi ela deixando a marca do grano no chão Essa é nova, não acreditei não, eu vi ela deixando a marca da tcheca no chão Deixa a marca do grano 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 no chão E a lourinha lá no Cantagalo Todo mundo que viu adorou Ela botou um pique em piado A praia toda parou A lourinha lá no Cantagalo Todo mundo que viu adorou Ela botou um pique em piado A praia toda parou A praia toda parou A praia toda parou Essa aqui é dos havaianos, hein? Alô, Gugu! Deixa a marca do grano no chão Deixa a marca da tcheca no chão Deixa a marca do grano Chão, 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 chão Deixa a marca do grano no chão Deixa a marca da tcheca no chão Deixa a marca do grano no chão Chão, 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 chão Essa é nova, não acreditei não Eu vi ela deixando a marca do grano no chão Essa é nova, não acreditei não Eu vi ela deixando a marca da tcheca no chão Deixa a marca do grano no chão Deixa a marca da tcheca no chão, deixa a marca do grelho E deixa a marca do grelho no chão Deixa a marca da tcheca no chão, deixa a marca do grelho E a lourinha lá no canta galo, todo mundo que viu adorou Ela botou um biquinho enfiado, a praia toda parou A lourinha lá no canta galo, todo mundo que viu adorou Ela botou um biquinho enfiado, a praia toda parou A praia toda parou A praia toda parou pra ver Onde hasamaca do grego no chão Onde hasamaca da tcheca no chão Onde hasamaca do grego no chão Vai embaixo, vai Onde hasamaca do grego no chão Move no chão, no chão, vai Onde hasamaca da tcheca E veja a marca do Grêmio no chão Oh, do Grêmio Chão, 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 chão Adorei, Robição Que delícia Mamai, 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 mamai Mamai, 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 mamai Já gostou, sim Mamai, 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 mamai Mamai, 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 mamai As novinhas de hoje em dia, cê já sabe como é que é Elas ficam facinho no pagode, já era, hoje já é Então se troca o telefone, vê se não é MSN É o negócio do amor, apertando sua mente Chama ela no cantinho, escurril é perigoso Ela vai descendo Que delícia Mamai, 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 mamai Mamai, mamai, mamai Mamai, mamai, mamai O negócio do assim, oi? Mamai, mamai, mamai Mamai, mamai, mamai Mamai, mamai, mamai A mulher que já passou dos trinta Fica esperta ou só lamento As novinhas de hoje em dia Estão acabando o casamento Parece ser tão singela Com jeitinho carinhoso Ela domina seu macho Só pra fazer o casamento Que delícia Mamai, mamai, mamai Mamai, mamai Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho Mamai, mamai Mamai, mamai Mamai, mamai Mamai, mamai Está gostando de dizer que é Elas ficam o passinho no pagode Já era ou já é Então se troca o telefone Messe tal MSN É no código do amor Apertando sua mente Chama ela no cantinho O escurinho é perigoso Ela vai descendo Que delícia Mamai, mamai Mamai, mamai Mamai, mamai Mamai, mamai Mamai, mamai A mulher que já passou dos 30 Fica esperta, eu só lamento As novinhas de hoje em dia Estão acabando o casamento Parece ser tão singela Com jeitinho carinhoso Ela domina seu macho Só você não achou Que delícia Mamãe, mamãe Que delícia Mamãe, mamãe Ai que delícia, tá gostando? Essa eu vi Foi lá na fazenda grande Eu vi duas adolescentes Bringando por causa de um menininho feio Presta atenção, olha só aqui Esse é o combate das novinhas Vai do norte até o sul Vai do norte até o sul É o combate das novinhas Vai do norte até o sul Vai do norte até o sul A primeira vai jogar A primeira vai jogar A primeira que jogou A segunda se esquivou Ela então puxou o cabelo E a galera apartou O Mega Ref com sua mão, e a galera então gritou Ela foi a vencedora, e meu bem acabou Esse é o combate das novinhas, é o combate das novinhas Vai do norte até o sul, vai do norte até o sul É o combate das novinhas, é o combate das novinhas Vai do norte até o sul, vai do norte até o sul A primeira vai jogar, a primeira vai jogar A primeira que jogou, a segunda se esquivou Ela então puxou o cabelo, e a galera apartou O Mega Ref com sua mão, e a galera então gritou Que ela foi a vencedora, quem me ouve acabou Esse é o combate das novinhas, é o combate das novinhas Vai do norte até o sul, vai do norte até o sul É o combate das novinhas, é o combate das novinhas Vai do norte até o sul, vai do norte até o sul A primeira vai jogar, a primeira vai jogar Jornal do Carvalho Alex, 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 Alex Cadê o gritinho das índias chuteiras? Olha a dança do índio! Jovem do Carvalho 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 Quando ela passa com esse shortinho O homem seu fica louco Que delícia Que delícia, mulher Vai pra academia Com o seu shortinho Tudo apertadinho Os homens ficam maluquinhos Vai pra academia Com o seu shortinho Tudo apertadinho Os homens ficam maluquinhos Vai na malhação 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 Flacionando 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 Academia Esporte e dance Academia da galera Faz uma vez aqui Vai pra academia Com o seu shortinho Tudo apertadinho Os homens ficam maluquinhos Vai pra academia Com o seu shortinho Tudo apertadinho Os homens ficam maluquinhos Vai na malhação Vai na malhação Vai na malhação Na malhação Na malhação Vai na malhação Vai na malhação Vai na malhação Vai na malhação E agora E agora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Flexionando Flexionando Descende e subindo Vai, flexionando Flexionando Tá lindo Flexionando 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 Eu disse Flexionando 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 Flexiona Vai, vai, vai Flexionando Vai funcionando Sou foda Na cama de esculacho Na sala ou no quarto Num beco ou no carro Eu sou sinistro Melhor que o seu marido Esculacho, seu amigo Na cama eu sou perito Avassalador Cara interessante Esculacho, seu amante Tem o seu picante Mas não se esqueça Que eu sou um vagabundo Desde que a putaria começou Rolando o mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Vai! Um abraço pra meu amigo Yuri Os havaianos Alô, Gugu, tamo junto, hein? Tinti, 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 tinti Tinti, 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 tinti Tinti, 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 tinti Sou boda Na cama, desculacho Na sala ou no quarto Num beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Melhor que o seu marido Esculacho, seu amigo Na cama eu sou perito Avassalador Um cara interessante Esculacho, seu amante Também o seu picante, mas, mas não se esqueça Que eu sou um vagabundo desde que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Ô, adianta, meu vindo, ô, adianta, meu vindo Ô, Henrique, liga pra voz de Zuzum Ela tá maluca Ela vai pro pagode, com o chote curtinho A landa de a caverna, o chão bem devagarinho Então, ela vai pro pagode, com o chote curtinho A landa de a caverna, o chão bem devagarinho Levanta, levanta, levanta Sinta, sinta, sinta 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 Vinha volta, maluca Vinha volta, maluca Tanta coisa pra comprar, ela comprou a peruca Vinha volta, maluca Vinha volta, maluca Tanta coisa pra comprar, ela comprou a peruca Ela toma cerveja, fica muito doidona, depois vai rebolar a ladeira da montanha Ela toma cerveja, fica muito doidona, depois vai rebolar a ladeira da montanha Levanta, 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 sinta, sinta, sinta Minha volta maluca, tanta coisa pra comprar Ela comprou a peruca Ela vai pro pagode, com chão de bicicleta Um ralando, dici,"kavé", no chão bem devagar Então vai pro pagode Com o chão discutindo Alope a tia caverna No chão bem devagarinho Levanta, levanta, levanta Sinta, sinta, sinta 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 Minha mãe tá maluca Tanta coisa pra comprar Ela comprou a peruca Minha mãe tá maluca Minha mãe tá maluca Tanta coisa pra comprar Ela comprou a peruca Respeitável público Orgulhosamente Apresento O mágico Robson Ou se o mágico Faz mágica feiticeira Faz feitiço O que que é isso? O mágico Faz mágica feiticeira Faz feitiço O que que é isso? Ela vai fazer Uma mágica que todo mundo vai ver Ela vai fazer Meu pinto subir e descer Ela vai fazer Uma mágica que todo mundo vai ver Ela vai fazer Meu pinto subir e descer Piu, 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 pi Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Mas eu falei na perereca Falaram do grilinho Agora é przez De falar do meu pintinho Falei na perereca Falaram do grilinho Olha o passinho, olha o passinho Vai, 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 vai Ô piu, piu Ô piu, piu Ô piu, piu Ô piu, piu Ele descendo eu posso Piu, piu, piu Ô piu, piu Ô piu, piu Ele deixa a nevo subir piu-piu Piu-piu-piu Ele deixa a nevo subir piu-piu Piu-piu-piu Piu-piu-piu Atenção meninas. Vai começar o aquecimento da bunda, hein? Vem Ana, Juliana, Cristiana, Mariana, Luciana, Fabiana, Tatiana, Poliana, Diana, Amanda, Carla, Paula, Sônia, Yasmin, porra, vem todo mundo! Lá de casa dá pra ver, ela subir, ela descer Lá de casa dá pra ver, ela subir, ela descer Enfrente a construção, logo logo vai passar, o pião assobia, ela começa a se achar Enfrente a construção, logo logo vai passar, o pião assobia, ela começa a se achar Todo dia ela vai com a bunda empinada E agora vai, 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 vai Epina, epina, epina bunda Com garras Epina, epina, epina bunda Epina, epina, epina bunda Com garras Epina, epina, epina bunda Epina, epina, epina bunda Epina, epina bunda Com garras Epina, epina, epina bunda Epina, epina bunda Epina, epina bunda Com garras Lá de casa dá pra ver Ela subir, ela descer Lá de casa dá pra ver Ela subir, ela descer Lá de casa dá pra ver Ela subir, ela descer Lá de casa dá pra ver Ela subir, ela descer Enfim de agosto o céu, logo logo vai passar O piama subia, ela começa a se achar Enfim de agosto o céu, logo logo vai passar O piama subia, ela começa E agora meninas, vamos! Todo dia ela vai com a bunda empinada Toda empinadinha Todo dia ela vai com a bunda empinada Toda empinadinha As meninas que estão no camarote Pega no ferro do camarote Empina a bundinha pro Robinção Empina, 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 bunda Empina, 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 bunda Empina, empina, empina Fonga Empina, 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 bunda Empina, 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 bunda Empina, 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 bunda Fonga Empina, 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 bunda Que delícia! Fonga Empina, 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 bunda Empina, 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 bunda Essa vai pros corações Apaixonados Viva o amor, gente Foi a esculpida escolhida Desenhada no papel Não sei se foi feita de açúcar De maçã, do amor foi de mel Foi a esculpida escolhida Desenhada no papel Não sei se foi feita de açúcar De maçã, do amor foi de mel Seu rebalado me lava no céu Toda de céu Toda de céu Toda de céu E vem pra mim Toda de céu Oh meu amor Eu só queria ser A água que lava o teu rosto Só que bronzei o teu corpo No solo do teu caminhão Engenhar o tapete vermelho E poder te chamar de rainha E dizer que você é só minha Pra você erudir o chapéu Seu rebalado me leva no céu Toda de céu Toda de céu Mexe com meu coração Toda de céu Mexe comigo Toda de céu E vem pra mim Toda de céu Oh meu amor Eu canto chorando Porque o meu choro Porque o meu choro Te emociona Viva o amor Eu vou esculpida Eu vou esculpida escolhida Desenhada no papel Toda de céu Toda de céu Oh meu amor Eu só queria ser A água que lava o teu rosto O sol que bronzeia o teu corpo O solo do teu caminhão Estender o tapete vermelho E poder te chamar de rainha E dizer que você é só minha Pra você erudir o chapéu Meu cabelado me leva no céu Toda de céu Mexe com meu coração Toda de céu Ela mexe comigo Toda de céu Vem pro Robissão Toda de céu Oh meu amor Toda de céu Ela mexe com o Robissão Toda de céu Ela mexe comigo Toda de céu Vem pra mim Toda de céu Sou da favela Sei o que é vida dura Sou vizinho da tristeza Fui atrás da minha grana Não perdi a humildade Não deixei que o sucesso Subisse a minha cabeça Jamais esqueça Dificuldade Já passei Me reergui Com a ajuda De um amigo Meu Jesus Não sou capitalista Eu não ligo pra dinheiro Gasto com a minha família Pois esse dinheiro é meu Dinheiro é bom Mas incomoda Se você tenta Cheio de amigos Se não tem Dequivala Cai fora Dinheiro é bom Mas incomoda Traz avareza Traz luxura E arrogância Te deixa fora De moda Se você tem Todo mundo Quer ser seu primo Os seus amigos Sempre pedem E emprestado Todo mundo Quer ter você Como padrinho Até seu inimigo Quer ser seu afilhado A mulherada Sempre diz que te ama Quer estar apaixonada E quer dar o coração Com mim cuidado Com a mulher bandida Já quer engravidar Já te olho Na pensão Dinheiro é bom Mas incomoda Se você tenta Cheio de amigos Se não tem Dequivala Cai fora Dinheiro é bom Mas incomoda Traz avareza Traz luxura E arrogância Te deixa Fora de moda Se você não tem E quase nunca É lembrado Os seus amigos Sempre fazem gozação Até a sua esposa Aperta a sua mente Diz que ela Pura da gastura Meu irmão Você vai pra igreja E já tá desesperado Pro seu problema Você quer uma solução Tudo dá certo Até ficar constrangido Por não ter dinheiro Pra contribuição Vou dar um conselho Meu amigo Fique esperto Meu papo é reto Então se ligue como é Jesus não olha Pra o que você tem Jesus te ama Do jeito que você é Dinheiro é bom Mas incomoda Se você tem Tá cheio de amigos Se não tem E equivala Cai fora Dinheiro é bom Mas incomoda Mas avareça Traga luxúria E arrogância Te deixar fora De moda Sonho do bravo Sonho do bravo É a Black History Vai começar O ritmo É bravo Vamos com tudo Vem pro Robição Vem pro Robição Eu só rolo Que negão Pancada O que negão Pancada Que negão Pancada O que negão Só rolo Que negão Pancada Que negão Pancada Pra ficar bonito Pra ficar bonito E joga a mãozinha Pra cima Ele se bate Na pau A na pau Pancada De noite Central No cavalo E na palapeta De noite É rodo Aqui a galera Não para É uma Black History E o pacofone Só rola Pancada Na palapeta De noite É rodo Aqui a galera Não para É um palapato Só rola Pancada Só rola Que negão Pancada Obrigada Pancada Obrigada Pancada 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 Até as mulheres tão passando o bom primeiro Bate cabelo, bate cabelo, bate que bate que bate Bate cabelo, bate cabelo, bate que bate As mulheres tão passando o bom primeiro Bate cabelo, bate cabelo, bate que bate que bate Bate cabelo, bate cabelo, bate cabelo que bate Bate cabelo, bate cabelo, bate cabelo que bate Dá um beijo bem gostoso, eu te beijo por favor A primeira é rapidinha, a segunda demora mais Acelera mais, acelera mais, acelera mais Acelera mais, a sua dia é Demora mais, acelera mais Demora mais, acelera mais Me dá um beijo bem gostoso, eu te beijo por favor Beijo melo, beijo melo, beijo melo, beijo melo Beijo melo, beijo melo, beijo melo, beijo melo Me beija, vai, vai, vai Beijo melo, beijo melo, beijo melo, beijo melo, beijo melo Esquerda, direita, patalabamba. Direita, esquerda, direita, patalabamba. Ó, olha o sambão, olha o sambão, olha o sambão. Duapar, dupor, banê, dupor, banê, dupor. Du 써, dupor, banê, dupor. Bota a base, bota a base, bota a base, bota a base, bota a base Direita, esquerda, direita, 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 esquerda, direita Vamos com tudo Senta, senta, senta na minha picape 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 Você chora e ainda amava, amava aqui, amava aqui E você chora e ainda amava, amava aqui, amava aqui E você chora e ainda amava, amava aqui, amava aqui Você me gostou do pedido mais Senta, 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 vai E você chora e ainda amava aqui, amava aqui, amava aqui, amava aqui, amava aqui E você chora e ainda amava aqui, amava aqui, amava aqui, amava aqui E você chora e ainda amava aqui, amava aqui, amava aqui, amava aqui, amava aqui, amava aqui E você chora e ainda amava aqui, amava aqui, amava aqui, amava aqui E você chora e ainda amava aqui, amava aqui, amava aqui, amava aqui, amava aqui, amava aqui E você chora e ainda amava aqui, amava aqui, amava aqui, amava aqui, amava aqui, amava aqui E você chora e ainda amava aqui, 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 amava aqui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Machuca, 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 machuca O ritmo é bravo, hein? Vai, vai, vai! Passa dela, passa dela, passa na cara dela Passa dela, passa nela, passa na cara dela Passa dela, passa nela, passa na cara dela Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Na cara dela E quando ela desce Entra Quando ela sobe Sai Quando ela desce, entra, quando ela sobe, machuca, 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 mach Alô Rodrigo, aquele abraço hein Cadê o gritinho das fogosas Vai, vai Na cara, na cara, na cara Na cara dela, passa dela Passa dela, passa dela, passa Na cara dela, passa dela Passa dela, passa Na cara dela, passa dela Passa dela, passa Na cara dela Na cara dela Jogue as duas mãos para cima Energia é geral, é geral, é geral Vamos com tudo Toma de lá, toma daqui Toma de lá, toma daqui Toma de lá, toma daqui Hoje eu vou distribuir Toma de lá, toma daqui 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 Hoje eu vou distribuir Toma de lá, toma daqui Toma de lá, toma daqui Toma de lá, toma daqui Hoje eu vou distribuir Toma de lá, toma daqui Toma de lá, toma daqui Então toma, vai! Toma daqui! Toma o meu carinho O meu amor A minha atenção Toma o meu carinho O meu amor O meu amor O meu amor A minha atenção Toma O meu amor A minha atenção Toma, toma Toma que é de graça Toma, toma Toma que é de graça, hein, John? Toma, toma Um abraço pra Chechão, a melhor voz da Bahia Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Quero te dar Quero te dar O meu amor O meu amor A minha atenção Toma O meu carinho O meu amor Toma 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 Eu quero te dar, eu quero te dar, eu quero Quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te dar Quem é patrão levanta a mão! Estilo com a missão, tem black sex na cabeça, e no coração, vamos discutir! É o padrão funk do meu Brasil! Corrente de ouro, relógio portado no braço, com a grana na mão Ah bem o padrão, o corrente de ouro, relógio portado no braço, com a grana na mão Ah bem o padrão, com uma barca pra dar um rolé, abre o dedo só lá, ou só vai dar Eu e elas, com a barca pra dar um rolé Abre o pé do sol lá, rola, rola, só vai dar Eu e elas, com a barca pra dar um rolé Outra da Luiz Vinton, ela dá pra nós que nós é Pula, vem, é patrão, ela dá pra nós que nós é patrão Olha a contravenção, ela dá pra nós Esse é o ritmo da contravenção, hein Então ela dá pra nós que ela é patrão Oh não, pro secretário não, oh não É uma só dar pro patrão Não, pro secretário não, oh não Ela quer usar da Armani, força da Luiz Vinton Ela dá pra nós que nós é patrão Olha a contravenção, ela dá pra nós que ela é patrão Olha a contravenção, ela dá pra nós que ela é patrão O corrente de ouro, relógio portado no braço Com a grana na mão Abre o patrão O corrente de ouro, relógio portado no braço Com a grana na mão Abre o patrão Com a barca pra dar um rolé Abre o pé do sol lá, ô só vai dar Eu e elas, com a barca pra dar um rolé Abre o pé do sol lá, ô só vai dar Eu e elas, ela quer blusa da Armani Bolsa da Luiz Vinton Ela dá pra nós que nós é patrão Que nós é patrão, pra dar pra nós que nós é patrão Olha a contravenção Ela dá pra nós que nós é patrão Vai agora, é agora, pula Ela quer blusa da Armani Bolsa da Luiz Vinton Ela dá pra nós que nós é patrão Que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão É o ritmo da contravenção Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Patrão é patrão, e mandé é mandé O ritmo é bravo, um abraço pra toda toda hora Alô, cacau, meu preto Segunda-feira eu uso o lacoste, terça-feira não filar, hein Quarta-feira eu não desfide, quinta-feira é Ferrari A cueca é Calvin Klein, perguntei se achar do cu O pisante é da Nike, o perfume é tchou-a-tchou Você não sabe, agora vai saber Você já sabe, você já sabe, você já sabe Oste, ostentação, ostenta, ostenta Ostent, ostentação, eu tenho o estilo do patrão Ostent, ostentação, ostent, ostentação Ostent, ostentação Eu fico trocado no motel, até de manhã Com a minha gatinha, de calcinha e sutiã A bebida é bisalute, e o uísque é do bom Ainda chamou a amiguinha, aqui pro Decameron Você não sabe, agora vai saber Você já sabe, você já sabe, você já sabe Ostent, ostentação, ostent, ostentação, ostent, ostentação Oste, ostent, ostentação, ostent, ostentação Oste, ostent, ostentação Segunda-feira eu uso o Lacoste, missa-feira é Ralf e Laren Quarta-feira é Blue Speed, quinta-feira é Ferrari A cueca é Calvin Klein, perguntei se achar do cu O pisante é da Nike, o perfume é tchou-a-tchou Você não sabe, você já sabe, você já sabe Ostent, ostent, ostentação, ostent, ostent, ostentação Esse é o estilo do patrão Ostent, 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 ostent O ritmo é do Robicel, hein Ostent, 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 ostent Eu fico trocado no motel, a tarde e manhã Com a minha gatinha, de calcinha e sutiã A bebida é bisalute, e o uísque é do bom Ainda chama o amiguinha, a cincu prevalent Você não sabe, agora vai saber o ritmo da contravenção Ostent, ostentação, ostent, 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 ostentação Esse é o estilo do patrão E a ostentação, 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 ostentação É o estilo do rabençal A ostentação, ostentação, ostentação Essa música aqui vai pra todos aqueles que estão presos Em especial, os da penitenciária Lemos de Brito O crime não compensa Jesus é o caminho, a verdade e a vida E quem sabe canta com a gente, hein? Eu lembro daquele menino O meu amigo irmão Jogava bola comigo Com tremendo saquebó E como todo menino Era um sonhador Queria ser um policial Sonhava em ser jogador Perdeu seu pai muito cedo E ficou deprimido demais E mais o tempo passou Sua mãe foi mãe e foi pai Andou com os falsos amigos Ficou com a ideia já firme Não demorou muito tempo Não demorou muito tempo Tava na vida do crime Eu só vivia na esquina Vendia erva e cocaína Pois se achava o cara Tava cheio de meninas Uma ação policial Que rolou lá no calabá Mas o pivete era doido Que resolveu trocar E foi no HGE Que o pior aconteceu Quando o doutor me chamou E disse Seu amigo faleceu Eu segurei sua mãe Que chorou Se desesperou No enterro do pivete O povo todo cantou Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Só existem dois caminhos A prisão ou a morte Mas os que confiam no Senhor São como um monte de cião Mas a sua vitória é certa Tem sabor de mel E foi no HGE Que o pior aconteceu Quando o doutor me chamou E disse Seu amigo faleceu Eu segurei sua mãe Eu segurei sua mãe Que chorou No enterro do pivete O povo todo cantou Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Seu amigo Não tem mais Segue adiante E não olhe para trás Segura na mão de Deus E vai Quem sabe canta Segura na mão de Deus Por não ter mais cego e adiante Não olhe para trás Segura na mão de Deus e vá É só que não sei mais